Palco do momento, Parque Beto Carreiro World, tem a Santa Catarina, ali na frente o Castelinho, que é a porta de entrada do parque, e eu estou aqui na Passarela do Sucesso, esperando o meu bom Júnior, da Brulã Turismo. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê, e é uma notícia boa, pessoal. Foi reaberto o espaço destinado ao estacionamento dos ônibus. O parque está disponibilizando 75 vagas para os carrões. Antigamente já era nesse espaço, mas todo esse espaço que vocês estão vendo aqui era destinado aos ônibus de excursões. Agora está restrito a 75 unidades. Os primeiros 75 carrões que chegar, ele vai ter direito a deixar o carrão aqui nesse espaço. Os demais vão ser direcionados lá para o estacionamento do cartódromo. Hoje o Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. Dentro de breve aí mostraremos a vocês. Recebam aí o nosso abraço fraterno e tudo de bom. Meu bom Júnior chegando. Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. Aperta de Munheca é com o meu bom Júnior, não sei quem está vindo com ele. E aí pessoal, tudo bem? Estou com o Júnior aqui da Brulã E aí Júnior, beleza? Mais uma Mais uma, graças a Deus Do Beto Carreiro Bater pro cartão já, né? É sócio, é sócio do Beto Estamos virando sócio Mas ele tem um recado aí pra dona Ana Diz aí Cadê a dona Ana? Não conheço a tia ainda Tem que vir pra cá, apertar as munhecas ou não? Não, apertar as munhecas, claro Tem que vir pra cá, só o Serjão Serjão já é o quê? Terceira, quarta vez? Não, mais né Mais E a Ana, cadê a Ana? Ó, azul e azul Já estou de uniforme da Brulã Ah, show de bola Mas vem pra cá, Ana Beleza? Vamos conhecer Estamos no aguardo Tudo de bom Isso aí, abraço Um abraço, cara Obrigado, hein? Obrigado pelo convite Estamos juntos Se você não convida, eu não venho Então tá bom Sempre Mensagem já enviada lá do Paraná Lá do Paraná Lá do Paraná, né bicho? Tá certo A nossa agenda já está sendo preparada pro ano que vem É todo mês Todo mês Todo mês Todo mês Todo mês Beleza? Isso aí Seja sempre bem-vindo Com prazer sempre Com a proteção do nosso amigo poderoso caroneiro Que vai estar sentado ali, ó pessoal Ali, ó Ao ladinho dele Iluminando e protegendo Mostrando os caminhos que você vai fazer com segurança Amém, amém Amém? Amém Tudo de bom, pessoal Tchau, tchau Um abraço Até depois Tchau